Fala rapaziada, bem vindos a mais um tutorial aqui no canal, vou falar com vocês aqui algumas coisas sobre tampa traseira tá, esse aqui é um A20, eu não vou gravar a troca de tela dele, porque eu já tenho vídeos no canal troca de tela do A20 e A20S tá, eu removi a tampa de trás aqui agora e eu quero mostrar pra vocês o seguinte, excesso de cola tá, a tampa traseira gente, é uma coisa que você não precisa colocar um excesso de cola tá, não precisa colocar cola demais, e outras coisas que eu quero falar também, aqui ó, tem um flex que ele faz conexões dos circuitos na placa tá, e como vocês podem ver aqui ó, isso aqui tá corrompido ó, tá corrompido aqui, e isso provavelmente foi o técnico que trocou essa tela aqui, que ela já foi trocada parece, e na hora de arrancar a tampa ele foi e cortou o flex aqui embaixo tá, e na hora de colar, colocou uma cola excessiva colocou cola demais, entendeu, pra remover fica até difícil tá, mas o que eu quero registrar é isso aqui, na hora de você for colar uma tampa traseira, um celular que desmonta por trás, no caso que você precisa colar a tampa, ela já vem com uma dupla face, que você aquece pra poder descolar ele da carcaça tá, já vem com uma dupla face, ela é fininha, e às vezes ela embola na hora de você, na hora de você remover, na hora que vai passar a lâmina plástica aqui pra cortar, às vezes ela embola, então gente, é primordial que você tenha um rolo de fita dupla face, e quando isso acontecer, aonde ela embolar, você vai remover o excesso dela tá, você remove, do jeito que você puder aí, você remove, e pega um pedaço de fita dupla face, cola no lugar aqui pra você encaixar a tampa ali, ah Creta, mas eu não tenho a fita dupla face, então você coloca um pouquinho de cola, você não precisa espalhar muita cola, você vem e faz uma linhazinha assim ó, de fora a fora, uma linha só aqui, outra aqui, entendeu, faz só uma linha de cola, você não precisa espalhar e derramar muita cola aqui, isso vai te prejudicar pra você se precisar abrir o aparelho novamente, sem falar que pode causar algum dano entendeu, como esse aqui que eu tô falando aqui ó, o flex aqui ó, ele tá corrompido, e não foi agora que corrompeu, ele já chegou aqui assim, eu tirei a tampa com calor, se eu tivesse corrompido ele aqui, o pedaço dele ia tá do lado de cá ó, vocês podem ver que ele tá rasgado, foi cortado ele, entendeu, então isso é falta de cuidado do profissional, olha como é que tá cheio de cola aqui em cima, essa cola poderia ter escorrido pra dentro do telefone, ter danificado algum circuito, ter caído na câmera, é muita cola, muita cola, tá, ó, isso não é dupla face, isso aqui é uma tampa traseira, não tem necessidade de você exagerar na cola desse jeito, não tem, tá bom gente, você vai economizar e vai evitar prejuízo, tá, é, como eu já falei, esse aqui é um a 20, eu não preciso gravar a troca de tela dele, que eu já tenho vídeo no canal aí, tá, eu vou até deixar o link aí no card agora aí ó, se você precisar trocar a tela de um a 20, e no nosso canal aí tem diversos outros tutoriais de aparelhos variados, lembrando que é voltado pro iniciante, entendeu, a pessoa que tá começando mesmo, tá, porque quer aprender a trocar tela, trocar componente, desmontar celulares, desbloquear algumas contas Google, a gente tem aí no nosso canal vários tutoriais aí, tá, também temos o nosso jornal bizarro, que é um jornal que transmite informação, né, mas de uma maneira mais descontraída, tá, é, o foco mesmo é transmitir a notícia, mas a gente abusa um pouquinho, e eu sou um péssimo ator e a gente vai levando, tá bom gente, não se esqueça de se inscrever no canal aí, deixa um like no vídeo pra me ajudar, pra dar uma força, se inscreve aí no canal, vem comigo aí, não custa nada, não te custa nada deixar um like no vídeo e nem se inscrever no canal, é, aqui no meu canal, é, não tem futilidade de perda de tempo, tá, todos os vídeos que eu faço aqui, é um intuito de compartilhar conhecimento, de ensinar alguma coisa de útil, ou de transmitir uma informação, uma notícia que tá acontecendo aí no Brasil e no mundo, falou, até o próximo tutorial, valeu, lembrando que o foco daqui era falar da tampa, né, da tampa, das tampas traseiras, tá, até a próxima, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí